O curso de acolhimento linguístico e acadêmico da UFPR, que encerrou a sua terceira turma na última sexta-feira, integra as atividades ofertadas pelo programa Política Migratória e Universidade Brasileira, coordenado pela professora Tatiana Sheila Friedrich. Durante as cinco semanas de curso, os alunos foram apresentados ao funcionamento, serviços e cultura de ensino-aprendizagem da Universidade Federal do Paraná. O Congresso Reingresso é a finalização, o coroamento de um curso de acolhimento linguístico acadêmico que a Universidade oferta a todos os migrantes refugiados que são caloros UFPR 2019. Então, como eles têm as suas especificações, as suas características, nós ofertamos cinco semanas de aulas em que é trabalhado o português acadêmico, então a língua é ensinada imediatamente para os objetivos da universidade mesmo, dos seus cursos, e além disso eles fazem um acolhimento da universidade mesmo. Esse curso é oferecido por professores, mestrandos e doutorandos do curso de letras, que integram o projeto Português Brasileiro para a Migração Humanitária. O edital Reingresso e Ingresso, processo pelo qual todos os alunos do curso de acolhimento passaram, destina as vagas remanescentes de cursos da graduação da UFPR para migrantes, refugiados e pessoas com visto humanitário que já iniciaram cursos superiores em seus países de origem. O grupo presente no terceiro congresso reingresso, agora dá início à rotina como estudantes da Universidade Federal do Paraná. Minha experiência no curso de acolhimento linguístico, eu achei legal porque encaminha o processo de proximidade com o curso, com a faculdade, com a comunidade da UFPR. Então, você fica mais próximo e tem alguns órgãos que você já, eles apresentam para nós, como foi a biblioteca, foi a URU, o sistema de avaliações, as proreitorias da universidade. E eu achei bom para nós saber porque tem muitas coisas que você pode aproveitar e o pessoal não conhece nada, tanto brasileiro quando entra, quanto nós.